De pobre a milionário. Pois é, você viu aí no título do vídeo como é que se diz isso em inglês. Você sabe? What's up, learners? Aqui é o Arjunio Silveira, seu professor de inglês online, o Mensageiro da Brilhagem. Vamos aqui falar sobre idioms. Hoje, idioms, que na verdade são expressões, aquelas expressões em inglês que não tem o menor sentido se você traduz ao pé da letra. Mas você sabe, você que me acompanha aqui, que inglês é puramente, simplesmente contexto, certo? Você sabe o que é contexto? E a gente vai pegar todas essas palavras que não tem o menor sentido e transformá-las aí com, deixar com sentido, né? Então, por exemplo, se você pega aqui a primeira, olha só. To lose your touch. To lose your touch. Você pega aí, ó, perder o seu toque. Como assim perder o seu toque? A pessoa tem toque de limpar e, de repente, ela se cura, né? Como eu, eu tenho toque e aí ela perdeu o toque. Não tem nada a ver, não é assim que funciona. To lose your touch é... Espera aí que eu esqueci. Perder uma habilidade. Algo que ela era bom de fazer e, de repente, não é mais. Porque não praticou. For example, It's been a while I haven't played the piano. So, I think I lost my touch. It's been a while I haven't played the piano. So, I think I lost my touch. Então, tem... Faz um tempo que eu não toco piano. Acho que eu perdi a minha habilidade, né? Eu perdi a manha. Eu perdi a... Como é que eu traduz isso no português? Acho que não tem nada no português nesse sentido. Será que tem? Coloca aqui embaixo se você sabe, se no seu estado, se você usa alguma coisa nesse sentido, uma expressão. Eu perdi a manha. Não tenho mais o jeito. Não tenho mais o jeito. Algo nesse sentido. Vamos aqui para o segundo idiom. A segunda expressão que eu separei aqui, que é... Está aqui na colinha. To sit tight. To sit tight. Que aí você pega o pé da letra, fica algo como sentar apertado. Sentar apertado é cruel, né? Sentar apertado. Mas, na verdade, isso significa não fazer nada. Não fazer nada. E antes de passar esse exemplo aqui para vocês, vocês sabem que eu estou em London. Eu estou em Londres agora fazendo um curso de business. Totalmente em inglês. Estou lá com o pessoal da Ice Group Education, meu amigo David. Então, se você quer acompanhar a minha aventura lá em Londres, está aqui embaixo no Instagram. Eu posto várias dicas, mostro a cidade lá para vocês e também converso com todo mundo lá por mensagem. Então, vai lá e me segue. Então, vamos agora para o exemplo de sit tight. For example, you better sit tight. There's nothing you can do now. You better sit tight. There's nothing you can do now. Então, é melhor você não fazer nada. Porque não há nada que você possa fazer agora. E a terceira, the third idiom que eu separei aqui, a terceira expressão é aquela que dá o título no nosso vídeo. De ir de pobre para rico. Você ficar rico do nada. Subitamente. Ilicitamente, talvez, mas tomara que seja ilicitamente. Eu espero que todos aqui possamos ter essa sorte. Vamos lá. E o third idiom é o seguinte. Ou seja, ficar rico do nada. Ficar rico, né? Da noite para o dia. To go from being poor to having a lot of money. E o exemplo que eu separei aqui, eu vou pedir para o Flash colocar na tela. Estou com a minha colinha aqui. E o exemplo que eu escrevi é o seguinte. The film tells the rags to riches story of a young entrepreneur. Essa frase é meio que um tongue twister, né? Quase isso. Então, vamos lá. The film tells the rags to riches story of a young entrepreneur. Então, o filme conta a história de um jovem empreendedor que ficou rico da noite para o dia. Mas você sabe que isso não acontece, né? Ficar rico da noite para o dia. Com certeza, esse entrepreneur, esse empreendedor já fez muita coisa lá atrás, né? Que ninguém viu. Então, essa expressão aí, com certeza, vai ser muito utilizada por todos que estiverem assistindo esse vídeo. Vai na minha que você brilha. Meus queridos learners, eu quero que vocês confiram aqui embaixo na descrição desse vídeo o curso Arte da Conversação. Está com promoção nesse semestre. Tem desconto lá. Pode clicar. É um curso rápido de inglês com 20 situações diferentes para você aprender a falar o idioma. Não se esquece de também me seguir lá no Instagram. Neste momento, esse teacher aqui está em Londres com vocês, né? Interagindo e fazendo um curso de business lá. E eu quero também que vocês confiram esses outros dois vídeos que eu separei. Que com certeza vão te ajudar muito nos seus estudos de inglês. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se de todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye.